O que é isso? Nosso bom dia é só criar É nós da boca da maraga e a boca da esquina Mas os vapor tá à vontade, tá ficando até bem tarde É só moleque pra se esperar no combate Mas se o DPO quer caô, então ele vai ter Não mexa com a quadrilha do MK e do FB Se a troca de plantão é com o cara de lata Mete o pé lá pro chiqueiro, senão vai entrar na bala Família CB, merende pra doze sereno O papo é reto, escuta o que eu tô te dizendo Nosso bonde tem G3.30 e AK Pois sai da sua rota que você vai escutar Escuta aí, meu irmão O papo do meu G3, o palalá do meu AK Explosão de Granatá Ah, 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 ah Esse é o bonde do FB, esse é o bonde do MK É a família PH, é nós que tá Nosso bonde é só criar PH é a família Oi, temos sangues de guerreiro, essa é a quadrilha Faustão, Baiano, Sapatinho, Régis, Xuxo e Novinho Horácio, Dudu e Babude e o Mano de Vanzinho Atenção, oradores da... Bosca, Claudinho, Pedro, Balavane e VD Jarruli, Visão, Keca, Nike, Beat e Damerê Tem o Paulo do Bigode e o Júlio Cabanhaque Zamuca e o Sofrinho, tá na 2, 9 de papo Família CB, nosso bonde é mais de trezentos Em PH, de Ingo, Junete, do Sereno, Barril, Fiol, JG, Xambim, Nigão e Torra Joga o jacaré na pista, pro blindado não passar E aí, meu irmão? Esse é o bonde do FB, esse é o bonde do MK É a família PH, é nós que tá Esse é o bonde do FB, esse é o bonde do MK É a família PH, é nós que tá